Fala galera, beleza com vocês? Hoje é o dia da segurança. Eu vou precisar aumentar a segurança aqui da minha conta do Google e da minha conta da Binance. Afinal de contas, o Google hoje é o meu ganha-pão, então o meu trabalho aqui oficial é fazendo o general conteúdo para vocês, é fazendo vídeos. E se alguém hackear a minha conta do Google, para mim vai ser muito ruim. É como se eu rodasse de Uber e alguém roubasse meu carro, ou trabalhasse vendendo caldo de cana e vence alguém e roubasse a minha maquininha de espremer caldo de cana, e para aumentar essa segurança eu vou utilizar esse dispositivo aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, o nome desses carinhas está até escrito aí, o Key ID. Parece um pendrive, é um carinha que parece um pendrive e você pluga no computador e para que você possa acessar as suas contas, você vai precisar apertar aqui atrás, na bundinha dele aqui, ela vai acender uma luzinha e aí é como se fosse você passar a senha do seu computador para que você possa acessar. Então, para o ladrão roubar a minha conta do Google, ele vai ter que vir em casa, descobrir onde esse carinha está, plugar no computador e logar e apertar a bundinha dele aqui, para poder acessar a conta do Google. É como se fosse uma hardware wallet, só que em vez de ter acesso à sua carteira, ela vai ter acesso à sua conta. Isso de fato vai me atrapalhar um pouco, porque se eu estiver longe do meu Key ID, eu vou ter dificuldade de acessar a minha conta. Mas de fato, se você quer mais segurança, você vai ter menos praticidade, menos versatilidade. Então, realmente, mais segurança exige mais burocracia, mais procedimentos para que você possa ter acesso aos seus fundos. Quem lembra aquele filme do Harry Potter, que tinha aquele cofre lá, aquele banco onde guardava as pertences mais valiosas do mundo, para poder acessar aquele cofre lá, realmente era cheio de burocracia. Se fosse um negócio fácil da pessoa acessar, então todo mundo roubava. E o bacana de você utilizar um Key ID, é importante que você tenha um backup do outro, porque vai me dar muita dor de cabeça se esse carinha daqui, ele der defeito. Aí eu tenho que entrar em contato com o Google, me justificar lá, ó, meu Key ID quebrou, por favor, reseta aí, aí ele vai ter, prove que você é você. Aí você tem que provar que você é você mesmo. Bom, você não necessariamente precisa ter dois Key ID, é importante que você tenha dois dispositivos que façam essa função. Se você tiver uma Trezor e uma Key ID, ela já vai funcionar. Se você tiver duas Trezor, uma LED, também já funciona como Key ID. Então, se você já tem uma Hard Wallet, não precisa comprar uma Key ID para poder fazer essa função. Bom, então eu vou fazer a proteção aqui em dois lugares hoje. Eu vou fazer aqui no Google e vou fazer na minha conta da Binance. Eu não vou utilizar a extensão no dia a dia, mas eu adaptei aqui essa extensão grandona aqui. Eu vou plugar esse carinha daqui para que ele possa, porque fica ali atrás para poder plugar ele, fica difícil para gravar o vídeo. Vocês entenderam o que eu falei, né? Bom, então vamos lá. Entrando aqui na conta do Google, como é que eu faço para chegar nessa página? Vocês vão clicar aqui no seu bonequinho e vai clicar em Manage Your Google Account. E aí vai aparecer essa tela daqui. E aí você vai vir aqui nessa opção que está aqui escrita aqui embaixo, Pass Keys. Beleza? Vamos clicar aqui em Pass Keys e vamos aqui embaixo em Criar uma Chave de Acesso. Aí aqui eu vou botar Usar Outro Dispositivo. Aqui ele está perguntando se eu quero usar o meu computador como chave de acesso. Não, eu vou usar um outro dispositivo. Aí eu vou marcar aqui essa opção, Chave de Segurança USB. Usar uma chave de segurança com o Google. Insira a chave de segurança e toque na tela. Mas não dá para tocar na tela porque meu computador não tem touch. Então vamos plugar aqui, ó. Já apareceu ali, ó. Show? Olha lá, ó. Até acendeu a bundinha dele aqui, ó. Apagou agora. Então vamos voltar lá. Configure um pin para a sua chave de segurança. Então além do dispositivo, a pessoa ainda tem que saber a chave, né? O pin desse dispositivo. Então é importante que essa chave não seja a mesma do acesso do seu computador. Seja um pin aí que só você saiba. Então vamos lá. Vamos botar um pin aqui de quantos caracteres? Seis caracteres. Deixa eu ver se vai. Foi. Seis caracteres. Show de bola. E vamos dar um próximo. Ó. A bundinha dele está piscando aqui, ó. Você está vendo, ó. Está piscando, hein? E agora? Será que... Ó. Deu uma mensagem aqui, ó. Algo deu errado. Não foi possível salvar. Por quê? Porque eu fiquei mostrando para vocês e eu não cliquei na bundinha dele aqui. Vamos tentar de novo. Agora eu já vou fazer direto, hein? Chave de acesso. Usar outro dispositivo. Vamos botar o pin. Próxima. Toque na chave de segurança. Apertei a bundinha. E agora? Permitir que esse dispositivo veja a chave de segurança? Permitir. Chave de acesso criada na sua chave de segurança. Agora você pode usar a sua chave de acesso de segurança para confirmar a sua identidade. Show! Agora eu já posso logar na minha conta do Google utilizando esse carinha aqui e clicando na bundinha dele aqui. Bom, o próximo etapa agora, o que a gente vai fazer? A próxima etapa a gente vai fazer a mesma coisa, só que na conta da Binance. Na conta da Binance, se você clicar no seu bonequinho aqui em cima e vir na opção segurança, vai aparecer essas opções aqui. Então, no caso, eu tenho aqui um número de telefone, que eu estou até querendo tirar esse negócio de número de telefone. Tem muito golpe aí com o negócio de chegar a SMS. Existem formas de interceptar as mensagens de SMS que chegam para o seu celular. Então, depois que eu habilitar esse key ad, eu vou desabilitar esse negócio de número de telefone. Deixar só e-mail, Google Authenticator e o Passkey. Então, vamos habilitar ele aqui. Vai, vai, o que é que a Binance vai me pedir? Ele pediu para logar aqui. Estou deslogado já tem um tempo. Loguei. Agora, vamos lá. Adicionar novo autenticador. Aí, o que é que ele vai me pedir aqui? Do Google Authenticator, né? 171. Aí, ó. 171. 778. Adicionar a Passkey. Não há necessidade de lembrar uma senha. Com o Passkey, você pode usar coisas como impressão digital e reconhecimento. Funciona em todos os seus dispositivos, mantém a sua conta segura. Ok, vamos lá. Aí, vamos dar aqui, ó. Criar uma senha de acesso para Binance. Usar um dispositivo diferente, tá? Chave de segurança USB. E agora, pedindo para clicar no bumbumzinho dele mais uma vez aqui, ó. Clicou. Vamos botar aquele pin. Próximo. Pediu para clicar aqui de novo. Permitir. E modo de autenticação adicionado. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar o outro dispositivo. Eu quero ter dois. Porque se um der problema, eu tenho o outro. Então, vamos tirar esse cara daqui. Esse eu já usei. Vamos deixar ele ali. E vamos abrir aqui a outra caixinha e pegar o outro dispositivo. É o famoso ditado que diz, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Aí, vamos botar aqui. E adicionar novo autenticador. Dispositivo USB. Toca na bundinha. Permitir. Olha lá. Modo de autenticação adicionado. Show de bola. Agora, já tenho dois dispositivos configurados. E vou fazer a mesma coisa agora no Google. Ó, já tinha adicionado aqui um. Eu vou adicionar o outro agora. Criar uma chave de acesso. Outro dispositivo. A mesma senha. Não esqueça essa senha, hein. Se esquecer, lascou. Próxima. Clica na bundinha. Permitir. E vamos ver o que apareceu aqui. E agora eu tenho aqui, ó, dois dispositivos cadastrados aqui na minha conta do Google. E isso aumentou ainda mais a minha segurança. Bom, se você achou interessante aqui esse dispositivo Key ID, ele de fato é muito bacana. Lembrando que se você tiver um atrezo ou uma LED, ele já vai funcionar com essa mesma função. Mas esse carinha daqui, eu recomendo que você compre na Crypto BR. Eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário para que vocês possam olhar lá. Tem até um modelo que é mais sofisticado do que esse, tá? Mas esse aqui é o mais baratinho, o melhor custo-benefício. Show, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal. Deixar aquele like. E valeu, até a próxima! E valeu, até a próxima!